O prédio foi todo reformado pelos próprios presos. Os internos fizeram toda a revitalização da parte de alvenaria, de pintura, a parte de piso, instalação de coscentina, de cerca elétrica, parte hidráulica. A reforma foi apenas parte de um projeto chamado Plantar Bem, em Alto Paraíso, a 500 quilômetros de Goiânia. E plantar, nesse caso, não é força de expressão, é semear mesmo sementes imudas de alimentos. Depois, colher, comer, vender e, quem sabe, mudar a vida do preso fora dos muros da cadeia quando ele sair. Todos nós sabemos que a pessoa que é recém saída do sistema prisional encontra diversas barreiras para se colocar no mercado de trabalho. As oportunidades são poucas, são raras e ela podendo desenvolver um trabalho autônomo em qualquer espaço que ela tiver disponível, no próprio quintal e sem a necessidade de muitos insumos, ela vai conseguir produzir alguma coisa para prover o seu sustento e auxiliar a sua família financeiramente. Depois da reforma do prédio, o passo seguinte foi criar uma horta de produtos orgânicos, sem uso de veneno químico. Dessa estufa saem as sementes imudas que os próprios presos utilizam na horta, também montada por eles. Foi ministrado aos internos aulas, né, para que eles aprendessem a manipular as mudas. Iremos doar grande parte dessas hortaliças para colégio público e outra parte será destinada ao consumo dos próprios internos. Para tocar a empreitada, tem muita gente e entidades envolvidas. O poder judiciário da comarca, com o Ministério Público, com a Empresa Azul, com a oitava regional da Degap. Ele se desenvolve de uma forma sustentável. Por quê? Porque ele é financiado inteiramente por recursos arrecadados pelas condenações penais, proferidas aqui na comarca de Alto Paraíso, e de acordos de transação penal celebrados com pequenos infratores. É importante ressaltar que a execução penal tem o objetivo também de buscar a ressocialização do reeducando, mediante técnicas de capacitação, uma vez que eles serão reinseridos no âmbito da nossa sociedade. Ao oferecer oportunidade a pessoas que cumprem pena por algum motivo, a experiência de Alto Paraíso está apenas aplicando a lei de execuções penais, que exige das autoridades mais investimento na recuperação do preso e não só um castigo. Mas é tão rara de ser cumprida que a iniciativa goiana está concorrendo a um prêmio internacional. O prêmio Juventude Rural Inovadora da América Latina e do Caribe, que nós estamos concorrendo agora, a sua importância deve principalmente pelo reconhecimento dos esforços desempenhados por todos esses agentes envolvidos. Nós estamos esperançosos de que isso possa ser reproduzido depois no estado de Goiás e Brasil afora. Pois que venha o troféu, mais um na galeria da cidade que já encanta o mundo com a sua paisagem premiada, repleta de vales, quênios, cachoeiras e exuberância. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL